Estamos de volta. Belo Horizonte é uma capital que se destaca quando o assunto é turismo de negócio. E para potencializar ainda mais os resultados a partir destes encontros, a Fé Comércio promove essa semana um workshop sobre o tema. Ao vivo, a repórter Camila Marinho tem as informações para a gente. Bom dia, Camila. Oi, Maira. Bom dia para você, bom dia a todos. Para se ter uma ideia, Belo Horizonte é a quinta cidade do país mais visitada durante a semana. 71% dos leitos dos hotéis ficam ocupados principalmente por causa do turismo de negócios, como você mesma falou. O workshop vai discutir esse e outros assuntos, como vai nos explicar a Mariana Lima, que é analista de turismo da Fé Comércio. Mariana, bom dia para você. Qual então é o objetivo principal desse workshop? O objetivo desse workshop é capacitar os empresários. A Fé Comércio, como representante do setor de bens, serviços e turismo, quer mostrar para os empresários a importância do turismo de negócios para a capital, para Belo Horizonte. Os hotéis ocupados, mas turistas na cidade. Como então atrair? Qual é o público-alvo desse encontro, por exemplo, que vocês estão promovendo durante esses dias? O público-alvo são os empresários. A gente quer mostrar não só para os hoteleiros, para o pessoal de restaurante que já conhece o setor, mas também o pessoal do comércio, o pessoal dos lojistas, mostrar que eles também estão inseridos na cadeia produtiva do turismo. Então, o objetivo do workshop é mostrar o perfil do turista de negócios, como eles trabalharam em produtos focados nesse turista. A gente vai abordar também a questão da Copa do Mundo. Então, a gente quer mostrar para eles que eles podem focar um pouco do produto deles, mostrar a vitrine, mostrar essa forma de lidar com esse público de turista de negócios. Copa do Mundo, Copa das Confederações, o pessoal tem que estar preparado para receber esses turistas, né? É, isso mesmo. A gente vai mostrar para eles que eles têm que conseguir chamar esse turista. A gente mostra a questão das redes sociais, a gente vai ter também um workshop nessa área. A importância de estar inserido em sites, em questão de Facebook, Twitter. Porque esse turista de negócios, ele geralmente já vem com a programação toda certa, né? Então, a importância disso para o perfil, né? Para o segmento e tal. Ok, Mariana, muito obrigada pela participação. Maira, lembrando que quem quiser mais informações, quem quiser participar de outros workshops, de outros encontros com a Fê Comércio, basta entrar em contato por e-mail ou então pelo telefone 3270-3359. Bom dia para você e bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Vamos ver agora como está o tempo na capital? Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora do Carmo. Trânsito movimentado, né? Nessa hora já. Tem umas nuvens ali, o céu estava claro agora há pouco. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, se vê uma chuvinha. Nesse momento, 21 graus a temperatura na capital e 88% a umidade. Veja o que a meteorologia prevê para hoje em todo o estado. Tempo encoberto a nublado com chuva no Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Nas demais áreas, parcialmente nublado a nublado com bancadas de chuva isoladas. Mínima de 15 graus em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. E máxima de 33 graus na cidade de Ituiutaba, no Triângulo. Em Belo Horizonte, os termômetros marcam de 18 a 28 graus. É hora do futebol aqui no Opinião Minas. Campeonato Brasileiro, fim de semana não foi bom para os times de Minas. Para o Cruzeiro, show do Neymar. Para o Galo, uma derrota que praticamente definiu o campeão desse campeonato brasileiro. O Roberto Amaral, não é tanto assim, dá para continuar sonhando. Bom dia. Tem que continuar sonhando, né? Bom dia para você, bom dia a todos. Acho que o torcedor pode continuar sonhando. Matematicamente sim, né? Mas agora é muito difícil, né? Eu acho que é muito difícil, acho que é muito complicado. Olha, o Atlético tropeçou fora de casa e deixou a torcida do Fluminense mais eufórica. O Galo foi ao Conto Pereira e perdeu para o Coritiba por 1x0. Everton Ribeiro fez boa jogada pela direita, passou por Heber e foi derrubado na área por Felipe Souto. Pênalti. David cobrou bem e fez o gol da vitória do Coritiba sobre o Atlético. Agora, o Clube Mineiro está a 9 pontos do líder Fluminense. Pois é, já o Cruzeiro jogou no sábado, recebeu o Santos na Arena Independência e foi goleado. Neymar arrancou aplausos até dos cruzeirenses. Aos 11 minutos, Arouca entrou pela direita e cruzou para Neymar escorar e abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, o craque Santista recebeu de André, escolheu o canto e marcou o segundo. Na volta dos vestiários, mais um gol Santista. Neymar entrou pela esquerda e tocou para Felipe Anderson marcar o terceiro. Aos 36 minutos do segundo tempo, Miralhes fez bela jogada pela esquerda e deixou para Neymar fazer o terceiro dele no jogo e o quarto do Santos. Até dancinha teve, né? Eu diria para você até que o Neymar não jogou tudo que sabe. Não driblou, não pedalou, aquelas coisas todas que ele sabe fazer. Parece que a torcida cruzeirense foi lá assistir um jogo da seleção brasileira, né? E foi ver o Neymar jogar, porque foi no mínimo inusitado esse jogo do Cruzeiro e do Santos. Foi um jogo diferente, um jogo atípico, eu acho, principalmente para o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro que despencou o Maira na tabela, é o 13º colocado e tem pela frente Bahia, Fluminense, Curitiba e Atlético. Ou seja, a possibilidade de terminar o campeonato perto da zona de rebaixamento é grande. A goleada para o Santos nos leva a crer, Maira, que o Celso Rote perdeu de vez o comando, pois o time jogou mal, mas tão mal que o resultado de 4 a 0 ficou de bom tamanho. E para piorar a situação, vazou a notícia de que Marcelo Oliveira já tem contrato assinado com o Cruzeiro. O Vasco quer a explicação de Marcelo Oliveira, o Celso Rote quer do Cruzeiro e o Cruzeiro quer saber quem foi o diretor que deixou vazar essa informação. O furo de reportagem do Marcos Guiotti, jornalista Marcos Guiotti, da Rádio CBN. Agora, será que esse 4 a 0 foi porque o Cruzeiro está muito confortável na zona do conforto ou porque o Santos não jogou tanto? Não, eu acho que o time do Cruzeiro é um time que entregou os pontos. E há também, isso é muito evidente, uma distância entre comissão técnica e os jogadores. Há uma insatisfação muito grande do Celso Rote, que a sensação que eu tenho é que o Celso Rote tem uma série de inimigos dentro do grupo, dentro do elenco. Quer dizer, eu não vou ser leviano e dizer, olha, o time do Cruzeiro entregou o jogo para o Santos. Mas que a turma não fez nenhuma questão de ganhar, ficou evidente. Eu estava vendo o jogo, parece que vocês estavam vendo o Neymar jogar, né? Ficou evidente. Agora, com relação ao Atlético, eu não entendo muito, não. Eu fico dando minhas patacas aqui, mas não era para o Atlético ter ganho esse jogo? Assim, em tese? O retrospecto do Atlético é ruim, né? Fora de casa, no primeiro turno, o Atlético não consegue... Eu achei que ia ser fácil. Você achou contra o Curitiba lá, né? Eu não sei, eu não entendo não, mas achei que ia ser um jogo mais fácil. Mas, olha, mais uma vez, o Atlético não foi bem fora de casa. No retorno, como visitante, foram seis empates e cinco derrotas. Acho que os desfalques, por contusões ou por cartões, atrapalharam muito o time do Atlético na fase. Por enquanto, é a segunda melhor campanha do brasileiro. Acho que o Atlético não pode entregar os pontos e o torcedor tem que se orgulhar disso. O Galo tem pela frente ainda Vasco, Atlético de Goiás, Botafogo e Cruzeiro. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele esperava tanto esse título e tem uma necessidade muito grande de ser campeão brasileiro, que está com esse clima de velório. Mesmo o Atlético sendo o segundo colocado, vice-campeão, com vaga praticamente garantida aí na Libertadores. E o torcedor até tem um pouco de razão, a ansiedade era muita para o Atlético conseguir esse campeonato. Fez um belo primeiro turno, mas infelizmente no segundo turno o Atlético... Eu ouvi uns comentários, porque você vê que eu fico ouvindo para conversar com você aqui, porque eu realmente não entendo. Que Ronaldinho Gaúcho e Bernard não jogam bem fora de Belo Horizonte. Não, eu não acho, não acho. Sinceramente, eu não acho isso. O time todo não jogou bem. Ontem, por exemplo, não só o Bernardo e menos ainda o Gaúcho. Eu acho que o time todo, o time todo não jogou bem. E há uma explicação nessa partida contra o Curitiba, por exemplo, eu acho que o Atlético já entrou um pouco desanimado, sem fôlego. Agora, o jogo contra o Vasco. O Vasco é um time que estava bem e, de repente, ontem eu ouvi muito isso, que o Vasco está descendo, vai descendo agora. Desanimou. O Atlético precisa, o Atlético precisa, Maíra, de qualquer maneira, garantir esse segundo lugar. É importante, faz toda uma diferença. Até porque o Grêmio está se aproximando, o São Paulo está aí brigando, o Atlético precisa garantir essa vaga. Merece pelo que ele fez até agora, né? É importante. Fez uma campanha espetacular. Essa campanha do Fluminense também, ela está acima da média de todos os demais campeonatos, né? Campeonatos mais recentes, por exemplo, desde a implementação do ponto corrido. E agora é pensar em estruturar esse time, né? Para entrar na Libertadores com o pé direito, né? E tentar dar essa torcida apaixonada que o Atlético tem, esse título de Libertadores, que eu acho que é fundamental também. Desses jogos que estão faltando, você acha, rapidamente, para a gente encerrar, o que pode ser mais difícil para o Atlético? Olha, ele tem o Clássico. É o Clássico, né? E tem o Vasco lá em São Januário. Eu acho que são dois jogos difíceis, sim. Quer dizer, não resta a menor dúvida. Próxima rodada, vamos falar da próxima rodada? Vamos lá, para a gente encerrar. Próxima rodada, os três jogos no domingo, Cruzeiro e Bahia na Arena, Independência, Atlético e Vasco em São Januário. E o Fluminense joga com Palmeiras em São Paulo, jogo da rodada. É o jogo que poderá rebaixar o Palmeiras e dar ao Fluminense o título antecipado de campeão brasileiro. É, o Atlético vai torcer pelo Palmeiras, vai tirar o Palmeiras da zona de rebaixamento. Obrigada, viu, Roberto? Bom dia para você. Ótimo dia. Segunda-feira, estou te esperando de novo. Ótimo dia a todos. No Opinião Minas, essa terça-feira você vai saber tudo. Ó, gente, ó, o programa de hoje, desculpa, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que no Facebook do programa tem promoção para você. Nós estamos sorteando, ó, Pai, Estou Te Observando, do psicanalista Carlos Ávila. É um ótimo livro sobre uma visão da criança avaliando os pais, hein? É muito legal, viu? Vale a pena, é só responder como ser um exemplo para os seus filhos. Participe. Ótimo dia a todos. Tchau. Tchau. Tchau.